Sem tempo, sem distância, no todo e no ínfimo, infinito, bem perto, escrito no seu destino, independente de condições, pessoas, caminho ou momento, aqui e agora, em cada batida do seu coração, o seu estado natural é ser felicidade. Olá, pessoal! Chegamos ao nosso último vídeo da série 4 desafios, o desafio da autoestima. E nesse último vídeo, eu tenho um presente para você. Esse presente é uma meditação, chamada a meditação do eu me amo. Meditação para você desenvolver o amor próprio, o amor por si mesmo, a autoaceitação e tudo de bom que a gente pode ter com a gente mesmo. Então, para fazer essa meditação, busque um lugar tranquilo aí na sua casa, um lugar onde você fique confortável. Procure um lugar para você se sentar bem, melhor fazer meditação sentada. posicione bem a sua bacia pélvica, seus isquios, pode ficar com as pernas cruzadas ou com os pés apoiados no chão. Relaxe seus ombros, apoie suas mãos sobre as coxas, feche os olhos e volte a atenção bem para dentro. Daqui a pouco eu vou começar a meditação conduzida, você siga todos os meus passos e quando terminar, você lentamente, abra os seus olhos, volte sua atenção para fora e procure manter esse estado em você, o máximo que você puder. Você pode repetir essa meditação quantas vezes você quiser, todos os dias se você gostar, ok? Então, antes de ir para a meditação, já deixa um gostei aqui no vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. E depois da meditação, conta para mim como foi, o que você sentiu, deixando um comentário aqui. Se você tem sugestões para novas séries, perguntas, novos vídeos, o que você quiser, vá para o nosso formulário de perguntas que está aqui no descritivo do vídeo, tem lá um link, você clica lá e deixa ali o seu nome e a sua sugestão. E a gente pode, baseado na sua sugestão, criar novos vídeos no futuro. Ou sua pergunta pode ser respondida em alguma live, ok? Então, vamos lá para a meditação. Procure uma posição confortável, sentada. Relaxe seus ombros, mantenha a coluna ereta sem forçar. Feche os olhos. Conduza sua atenção para dentro de si mesma. Leve sua atenção agora para a respiração. Perceba o ar entrando por suas narinas. Preenchendo os pulmões. Saindo por suas narinas. Enquanto os pulmões contraem. Por alguns instantes, mantenha a sua atenção completamente na respiração. Perceba agora a sua bacia pélvica bem apoiada no assento. Perceba a força da gravidade atuando sobre você. Você sente bem o assento sob a bacia pélvica. Perceba o ar. Perceba o ar à sua volta. Perceba as suas mãos apoiadas. Perceba as suas mãos apoiadas. E a sua respiração. Note agora todo o corpo. Vamos levar a atenção a todo o corpo. A partir da bacia pélvica. Perceba as suas mãos apoiadas. Perceba a sua coluna vertebral. As costas. Perceba seu abdome. O peito. Perceba as suas pernas. As coxas. Joelhos. Panturrilhas. Perceba seus pés. Note agora seus ombros. Os braços. Cotovelos. Antebraços. Suas mãos. Perceba o pescoço. E a cabeça. Perceba. Leve toda a atenção a este corpo. Perceba quantos anos se passaram desde que esse corpo começou a se formar no ventre da sua mãe até o momento presente. Até o momento presente. Perceba toda a força de união das células. de reprodução das células. Perceba a força do nascimento. Perceba a força do nascimento. etaan. Passando pela infância. Adolescência. Juventude. Perceba. Perceba agora tudo o que este corpo tem feito, todos os passos, caminhados, todas as corridas, todas as braçadas. Perceba tudo o que este corpo viu, as visões da natureza, do pôr do sol, as visões da família, das festas. Perceba tudo o que este corpo já produziu até aqui, com as suas mãos. Perceba todas as pessoas que este corpo abraçou com seus braços e beijou com seus lábios. Perceba todos os sabores que este corpo já sentiu com o seu paladar e as músicas que ele ouviu. Perceba todo o funcionamento deste corpo, os pulmões trazendo oxigênio para dentro do seu corpo. O coração bombeando sangue por todo este corpo, o aparelho digestório levando nutrientes a todo o corpo. Tudo funcionando, tudo isto acontecendo, permitindo a você viver tantas coisas. Apenas perceba tudo o que este corpo já fez. E sinta o seu coração, o que você sente por este corpo. Perceba o seu coração se expandindo por este corpo que te trouxe até aqui. Que te conduziu por tantas coisas e tantas experiências. Sorria para este corpo. Expanda o seu coração para este corpo. Gratidão e amor por este corpo. Perceba agora, a força da vida em todo este corpo. Ele está vivo. E porque a força da vida passa por este corpo, ele anda, ele corre, ele nada, Ele respira, ele respira, ele sente o calor do sol, ele sente a terra embaixo dos pés. Ele se movimenta, ele se movimenta, dança, perceba a força da vida. Perceba a força da vida, fluindo por todo este corpo. Perceba a força da vida. Perceba a força da vida. Perceba toda a história, toda a sua biografia até agora. Infância, adolescência, juventude, até o momento presente. Sinta no seu coração o amor e a gratidão pela força da vida que flui pelo seu corpo e permite todas as experiências. todos os lugares onde você esteve, todas as pessoas que encontrou, tudo o que você sentiu, com o seu tato, com a sua visão, com a sua audição, com o seu olfato e o paladar. E conduza a sua atenção agora ao seu peito e sinta e perceba todas as vezes que você se conectou com alguém. E desta conexão veio a alegria, o encantamento, a paixão talvez, o amor. Perceba todas as vezes que você chorou, que você se entristeceu, que você ficou com raiva, que você se frustrou, que você teve medo. E às vezes também que você riu e achou graça e se expandiu. E às vezes que você se conectou com os animais, com as plantas, com a terra. Quantas emoções, inúmeras emoções, inúmeras emoções, de todos os tipos. Perceba que interessante é sentir e viver tantas experiências emotivas. Perceba todas estas experiências ao longo de toda a sua história até agora. Perceba, você é criança, encantada, com a nova vida, nos braços da sua mãe, do seu pai. Perceba, você é criança, brincando, correndo, subindo, descendo, sobre rodas ou correndo. Perceba, perceba, você é jovem, as primeiras músicas que você gostou. Sua primeira paixão, seu primeiro desapontamento e raiva e tudo mais. Perceba, você é jovem, as primeiras músicas que você gostou. O reino dos pensamentos, quantas ideias. Perceba, perceba os filmes que passaram por sua mente. Os julgamentos de outras pessoas, as interpretações. Perceba o quanto você comparou os outros a si mesmo. Perceba, perceba o quanto você critica ou já criticou e reclamou. Perceba as grandes ideias. Perceba, perceba a agudeza mental, o raciocínio, a inteligência, sua criatividade. Perceba, 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 com a inteligência, sua capacidade. Uau! Que interessante. A mente. É como um grande computador. É como uma sala de projeção de cinema. Que projeta os filmes na nossa cabeça E as falas internas E tanta coisa Que é interessante Perceba o seu coração E gratidão pela mente Que cria pensamentos E que permite a experiência humana do pensar Perceba este ser que é você Internamente diga o seu nome Que interessante Esta pessoa tem um nome E diga a ela Eu te amo Perceba esta pessoa Que te permite todas essas experiências Físicas Emocionais Mentais Todas as relações humanas Toda a criação humana Internamente diga o seu nome E repita Eu te amo Gratidão Por todas estas vivências E experiências Perceba Perceba O que você deseja daqui pra frente Quanto tempo você quer passar Consigo mesmo Na sua companhia Que companhia Que companhia interessante Agradável Amorosa Divertida Internamente Internamente Diga o seu nome E repita Eu te amo Gratidão Envolva Envolva agora Todo este ser Que é você Seu corpo Emoções E pensamentos Em uma luz rosa Conecte-se com o seu coração E mais uma vez Diga Eu te amo Faça agora uma respiração profunda Sentindo Essa energia amorosa Em você Mais uma respiração profunda Contendo Essa energia amorosa Em você Lentamente Conduz a sua atenção De dentro Pra fora Percebendo Que todo mundo Está aí Pra te apoiar O piso Embaixo dos seus pés O ar À sua volta As paredes O teto Tudo o que existe A terra O sol O ar A água Tudo te apoia E tudo está bem Eu me amo Eu amo esta pessoa E quando quiser Pode abrir os olhos Eu amo esta pessoa Eu amo esta pessoa Amém.